Ei, eu! Hoje temos aqui o Ângel Rodrigues que nos vai contar sobre a sua viagem ao longo de toda a China, acabando no Tibete. Acabando no Tibete? Everest. Everest, perdão. Como a sua irmã? Fiquem por aí, vão gostar de ouvir, certeza. Olá, Ângel. Pá, é um gosto de ter-te aqui. Um prazer é meu. Vais aqui então contar-nos sobre as tuas perpécias na China, que começaram logo na China ou primeiro andaste por aí e ainda... Não, não, foi mesmo só a China. Eu viajei, atravessei a China toda com a minha irmã e foi uma história engraçada porque eu sou crescido, nascido e criado no Norte. De onde? Sou do Porto mesmo e com 18 anos vim para Lisboa e então o laço com a minha irmã foi-se perdendo um pouco, ou seja, nós tínhamos uma relação de gato e rato quando éramos crianças, normais e adolescentes e depois quando ficámos adultos acabámos por nos separar por causa da distância geográfica. E então eu, todos os natais eu vou a casa, naturalmente, e eu comecei a incitá-la a começar a viajar sozinha, porque ela já fazia algumas viagens pela Europa e eu dizia-lhe, Mariana, se tu queres mesmo conhecer o mundo, tens que sair da Europa. E comecei a incitar-lhe a plantar esta ideia dentro da cabeça dela. Porque tu própria já tinhas andado fora da Europa. Sim, sim, foi há relativamente para o tempo, foi há dois anos. E então ela escolheu um país, foi para a Índia, não só, sozinha, portanto, mulher sozinha na Índia, supostamente. Portanto, a primeira vez que ela sai da Europa, vai logo para a Índia. Foi, foi, portanto, ela foi logo para o extremo. E não só ela adorou a viagem, como adiou depois porque se apaixonou por um indiano e veio três semanas depois para Portugal. Enfim, eu consegui passá-la para o meu lado, estás a ver? E então, no Natal seguinte, foi mais ou menos no jantar de Natal, estávamos a conversar sobre a experiência e começámos a falar sobre viagens e ela diz-me assim, Ângelo, e se nós fizéssemos uma viagem para nos conhecermos enquanto adultos? Não é isso? E eu, pá, grande ideia. Então começámos a ver destinos, queríamos que fosse assim uma coisa razoável de orçamento. Então começámos a ver destinos na Ásia e acabámos, não sei porquê, ir parar à China. Selecionámos a China. Porque tínhamos ali a curiosidade de conhecer o Tibete e inicialmente era este o nosso conceito de viagem. Depois eu comecei a interessar-me pela ideia do Everest, que era giro se conseguíssemos ir, seria giro se conseguíssemos ir até ao Everest e foi isso que depois acabou por acontecer. Então, viajámos para a China. Primeiro ponto, a primeira paragem foi em Beijing, em Pequim. Portanto, estávamos no Ano Novo Chinês, um frio desgraçado. Quando é que é o Ano Novo Chinês, desculpa. É ali no final de Fevereiro. Ok. É, é um bocado ao contrário de nós. E é engraçado porque todos os provincianos ou as pessoas de um meio mais rural acabam por viajar para a capital e então a experiência acaba por ser engraçada porque, pá, acho que qualquer um vir a celebridade em Pequim. Porque tu entras em contacto com uma cultura que é completamente diferente da nossa e é muito engraçado porque tu vês os miúdos na rua a puxarem os pais, a olharem para nós e dizem louro para ele, só por ser diferente e querem tocar e não sei o quê. Muito engraçado. Depois de Pequim, aí foi a minha, portanto, foi a minha quarta nova maravilha, portanto, das sete. Sei, na Muralha da China. Ando em busca dessas, portanto, exato, foi na Muralha da China. Depois disso fomos até a Xangai. Mas curtiu-se na Muralha da China? Gostei. Eu e os 5 milhões de chinenses que estavam lá. Porque foste lá... Foi lá que estava mais perto. Eu, pá, eu, por ser um otário determinado, eu perdi-me e fui parar a uma secção que estava fechada. E então havia uma velhota e tinha um campo de batatas ao lado e, tipo, o pessoal alugava um escadote de ferro por 1 euro e, tipo, e entrávamos, eu estive lá 5 horas e vi 4 pessoas, meu. E, pá, dizia mesmo, this section is closed off for tourism. Ok. Mas a vista era boa ou não? Eu adorei, eu adorei, tipo, aliás, o que eu mais gostei muito da Muralha, mas o que eu gostei mais até foi aquilo que eu via da Muralha. Pá, foi muito fixe, mas foi à pala de ser um totó tremendo. Se calhar não foste tanto totó, então foste lá... Não, mas eu fui à mais comercial e fiquei com pena porque, pá, imagina milhões de chineses à tua volta com uma câmera na mão e que tu tens que ir na carne em nada, sabes? É, é, é. Andas a 5 km por hora. É pá, vistas inacreditáveis, claro que sim. É um monumento maravilhoso de se ver e de experienciar. É uma experiência bem recompensante. É pá, mas provavelmente teria feito de outra forma, se voltasse atrás. Depois, de pequeno, fomos para Xangai. E o nosso plano era, eu descobri que havia uma linha de comboio que unia Xangai a Lhasa, que é a capital do Tibete. Portanto, o Tibete é uma região que já foi autónoma, mas neste momento é ocupada pela China. Portanto, tu precisas de um visto, precisas da autorização do governo chinês para entrar no Tibete. Portanto, é um outro visto. E é uma série de burocracias diferentes porque tu tens que comunicar exatamente tudo o que tu vais fazer. Ou seja, tu tens que ir em antemão a dizer qual é o dia que tu vais, o dia que voltas, qual é o meio de transporte em que chegas, qual é o hotel onde vais ficar, a agência de turismo com quem vais fazer o tour. Porque tens que fazer com a agência de turismo, não é? Sim, é obrigatório. Não tens como. Não te dão liberdade de andar na rua, por exemplo, se gritares Fui Tibete, há uma possibilidade de ser expresso. E pá, eu desafio-te a fazê-lo e vais vir aqui a contar como é que vai. Bora, boa ideia. E faço isso na Coreia do Norte também, só pela graça. Depois nunca mais sai de lá. Então, o nosso plano era fazer isso de Xangai a Lhasa. Portanto, eram 48 horas de comboio sem parar. E eu projetava essa imagem na minha cabeça, essa viagem e adorava a ideia. E então foi super engraçado porque em Xangai, pronto, com todo o contraste que existe na linguagem, nos próprios sinais, imagina. Todos os sinais que eu achava que eram universais, sei lá, tipo isto ou isto ou assim. Na China eu senti que era completamente diferente. Então eu tive mesmo uma barreira linguística a sério. E foi, e eu acho que essas, esse tipo de experiências são o que nos engrandecem mais ainda. O que tornam as viagens cada vez mais especiais. Então imagina, eu estava, não havia imentas em inglês, não havia cardápios em inglês, as pessoas não falavam inglês. Então era, eu tive um mês, 30 dias a falar por língua gestual. Então era muito engraçado porque coisas básicas para nós, privilegiados do primeiro mundo, achamos nós. De chegar lá e dizer, e eu desesperado para querer beber e comer. Então eu fazia, quero comer ou beber. E toda a gente ficava a olhar para mim, mas como assim? Pá, mais tarde eu vim a descobrir que isto queria dizer, anda cá, quero falar contigo. Estás a perceber? Mas tu não falas chinês, não é? Este cá está maluco, mas como assim anda cá, quer falar comigo, está-me a desafiar. E eu só queria comer ou beber, estás a ver? Então, lá passámos esse imbrogue, lá conseguimos comunicar, apontávamos para as coisas e para os desenhos, era mais fácil. Usávamos o Google Translator quando tínhamos uma rede Wi-Fi e lá apanhámos esse comboio. Então, esse comboio foi uma viagem maravilhosa, foi mesmo muito bom de fazer essa viagem. Munimos-nos de comida para dois dias. Eram carruagens em que havia seis camas, portanto uma, duas, três de um lado, uma, duas, três do outro lado. Tínhamos o bilhete já reservado, então entrámos nesse comboio e foi muito engraçado porque nós tínhamos que arranjar coisas para fazer. E é uma experiência mesmo sociológica. Passar de carruagem em carruagem, ouvir as músicas que eles ouvem. E depois também uma aula de psicologia com a minha irmã, portanto, porque no meio disto tudo nós estávamos a conhecer-nos em Guadalupe. Depois de ser a reatar a relação, esse é o momento que não é mais escapatório. Perfeito, melhor, exato, não consegues fugir para lá nenhum, estás a ver? Temos mesmo que enfrentar a realidade. E aquilo até deu um bocado de merda porque eu fiquei na camarata de cima e distraí-me porque adormeci, eu estava a ver qualquer coisa no meu portátil, uma série qualquer. Ai, deixei cair o meu portátil da camarata lá de cima e ficou inutilizado para o resto da viagem. Eu parti e rebentei completamente o visor da tela do portátil e correu mal, portanto. Então toda essa viagem corria bem, as casas de banho eram casas de banho à China, ou seja, um buraquinho no chão e vamos lá ver, vamos lá ver, é boa sorte. Até houve um caso engraçado que eu esqueci-me de, eu esqueci-me do meu telefone na casa de banho. Epá, e eu reparei isto, tipo, duas horas depois, ou seja, eu cheguei à conclusão, estou completamente lixado. Tipo, o meu telefone não... Epá, e fui perguntar ao revisor de lá onde é que estava o meu telefone e foram procurar e não sei o quê. Eles tinham o meu telefone, vieram-me entregar o meu telefone, portanto, isto nunca aconteceria na Europa. Nunca aconteceria na Europa. Epá, não iria tão longe, man, mas, epá, aqui a semana passada havia um estudo em que deixaram carteiras em 12 capitais europeias e, tipo, na Finlândia devolveram para aí 11, quer dizer, que pode acontecer na Europa, mas infelizmente em Lisboa não devolveram para aí 11. Há muito carteirista cá. Aquela vergonhita, nem é de carteirista, tipo, deixam na rua e o pessoal tende a não devolver, pelos vistos. Pá, na China, se tu deixas um portátil num jardim, voltares lá um dia depois, não só o portátil está lá, como o sistema operativo já está atualizado, já te atualizaram tudo e está lá, está aqui, para si. Mas, após, pá, agora eu fui psicólogo noutra vida, mas dentro desta vida, e foi numa vertente pós-freidiana. Portanto, aqui vou usar um pouco... Parece-me que o teu inconsciente estava realmente a forçar-te a falar com a tua irmã. Sim. Porque tu deixaste cair o teu computador, tu esqueceste do telemóvel no quarto bem. Render às evidências, exatamente. Quer dizer que o teu inconsciente estava, tipo, não, não vais ter as trações, cabrão. Vais ser mesmo obrigada. Boa ideia, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado nisso. Não, não, é uma boa lógica. O nosso inconsciente funciona de uma maneira que nós não... É verdade, é verdade. E então, toda a viagem estava a acontecer e há um processo todo de aclimatização. Ou seja, naturalmente nós estávamos a subir em altitude para ir até ao Tibete. E neste processo de aclimatização, portanto, o ar começa a ficar mais rarefeito. Começamos a ficar com menos oxigênio e nós começamos a ficar lentos e cada vez mais lentos. O nosso próprio raciocínio começa a ficar mais lento. As coisas ficam mais pesadas, estás a ver? E então, entretanto, chegámos a Lhasa, correu tudo bem e temos toda uma experiência espiritual que ficou um pouco aquém das nossas expectativas. Ou seja, eu simpatizava um bocado com o Budismo na altura, até entrar na China. E eu digo que entrei ateu no Tibete e saí de lá ainda mais ateu. Sério. Com todo o respeito, com todas as pessoas que são espirituais e religiosas, vi coisas que não me agradaram muito. Ou seja, em todos os templos que nós fomos, vimos templos incrivelmente ornamentados com ouro e tudo e percebi que há muito, naturalmente, um aproveitamento das pessoas que são mais crentes. Então, eu via no Potala Palace, que é supostamente a casa da Dalai Lama, uma coisa monumental, com umas 800 escadas, pessoas que juntaram o dinheiro todo de uma vida, que vem da Mongólia, vem de outras partes da China, muito bem vestidas. Tipo, imagina, vestiram a sua melhor roupa do ano e juntaram todo o dinheiro que tinham. E depois era muito engraçado que era dentro do templo, tinham um maço de notas, parecia um monopólio mesmo, um maço de notas na mão e um pote de manteiga do outro. Todas as pessoas, os velhinhos de 60 a 70 anos. Eu perguntei, mas o que é que elas têm manteiga na outra mão? Então, a manteiga era para deixar nas velas, para não deixar as velas morrer. E depois o dinheiro era para ir distribuindo pelos monges. Ok, agora deixo-te um bocadinho aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. E custa, sabes? Custa engolir uma coisa dessas. Quando, por exemplo... Se for todas as poupanças, realmente é um bocado estranho. Mas pode ser também aquela onda de, como os monges se dedicam àquilo, que são as tetas e não ganham nada, pode ser para os apoiar simplesmente a viver. Talvez. E não em luxúria, não sei, não sei, nunca fui lá, portanto... Sim, mas depois entra outro pensamento, a lógica das proibições dos monges, são duzentas e tal proibições que tu tens, ou seja, é uma completamente alienação de tudo o que supostamente nós... Eles consideram que é mundano e prosaico e que te distrai do foco principal da vida. E para nós é perfeitamente trivial, tipo sexo ou coisas assim. Exato. Portanto, é uma série de coisas que... É um terreno ainda pantanoso que eu vou querer aprofundar nos próximos anos, de aprofundar esta questão do espiritual. Vou querer aprofundar isso. Continuando a história, nós depois do Tibete não tínhamos liberdade absoluta para andar na rua. Nós tínhamos que estar sempre ou no hotel ou respeitando a agenda da agência turística. E então, depois, no final, estava já prometido e combinado, nós íamos até ao Everest. Então, até ao Everest, do Tibete ao Everest, são quatrocentos quilómetros. E nós passamos por uma série de checkpoints. Ou seja, imagina, de 50 em 50 quilómetros tu tens que parar. Nós fomos através de um autocarro com a agência, estavam mais ou menos oito pessoas connosco. De 50 em 50 quilómetros tu tens que parar para sair, tens que sair do autocarro, tens que apresentar o passaporte. E eles, vê lá, é para haver o controlo do governo chinês, para perceber quantas pessoas é que há lá, 50 em 50 quilómetros, para ver se não foge ninguém, não entra ninguém, eles entram no autocarro, para ver se está tudo, se não há substâncias ilícitas, se não está ninguém sem passaporte. Ou seja, percebes mesmo que ali está uma zona sensível do regime chinês. E então, nós conseguimos finalmente chegar ao Everest. Agora é que começa a verdadeira história. Então, estamos nós no Everest e era possível, o nosso plano era nós calarmos ou levarmos até ao primeiro base camp de lá, que é o base camp mais turístico, que são 5200 metros. O Everest são 8888 metros, é permitido aos turistas irem até 5200 metros. Depois disso, com mais uma autorização do governo chinês, e aí é uma outra preparação da aclimatização e etc. Em relação a esta coisa da aclimatização, o que é que tu sentes, os primeiros sintomas que tu sentes? Tu não sentes as extremidades? Estamos a falar de nariz, mãos, pés, pênis. Ficas com o pé de tempo, era uma fraudita, em altitude mesmo. Tanto que eu perguntava ao meu tour guide e perguntava assim, how do people fuck you? Era mesmo... Good question! Ele dizia, they don't. That's why they're in business. E mesmo muito frio. Estamos a falar de menos 26 graus. Foi a mesma coisa mais extrema que eu passei na minha vida. Tanto que nós conseguimos lá escalar os 5200 metros, a primeira vez conseguimos visitar um Wrong Book Monastery, é um mosteiro supostamente a mais altitude do mundo, a 5050 metros. Lá conseguimos chegar aos 5200 metros e eu pensava assim, o que é que eu tenho a provar, sabes? O que é que eu quero provar com isto? Porque as condições eram mesmo muito difíceis. O oxigênio, rarefeito, tu sentes o teu pensamento mais lento, a própria forma de falar, tu sentes que tens a língua adormecida. É complicado mesmo. É como se tu te sentisse uma velha doita de anos em altitude. Qualquer alção que tu fazias, imagina, eu dei um grito lá, eu esbracejei, a festejar naturalmente o orgulho de ter chegado a 5200 metros do Everest. Eu estive para aí 5 minutos agachado, só a recuperar tudo. Ou seja, qualquer coisa que tu fazias, o teu corpo tinha, ias ter uma consequência corporal. Tentei tomar banho lá e eu ensaboar o teu corpo, tu ficas cansado a tomar banho. Quando jantei lá, era muito engraçado, porque eu tinha que gerir os pauzinhos, os pauzinhos que iam até à minha boca, a levar os noodles que eu estava a comer, eu tinha que gerir isso de pauzinhos em pauzinhos, ou seja, tinha que respirar, tipo... Vamos lá, mais um. Cansado, mais um. Bora lá. Vá. E então, depois, o dormir, não havia nenhuma guest house disponível, disponível não, não havia uma guest house, não havia ninguém a trabalhar nas guest houses lá, havia uma guest house lá. Então é uma autogestão. Sendo uma autogestão, tu estás a imaginar mais ou menos como é que serão as condições. Não são as mais propícias, as sanitárias, não são as mais propícias à boa convivência dos seres humanos. Então, nestes menos 26 graus, eu dormi com toda a roupa que eu tinha, tínhamos até um edredom elétrico para ajudar, quatro edredons, e mesmo assim eu não me conseguia mexer na cama. Era mesmo, só queria que aquilo passasse, só queria que passasse ao dia seguinte. Não sei, tinha saco de cama e tudo? Tinha saco de cama, dois cobertores, quatro edredons, um edredom elétrico, e mesmo assim tinha que estar fechado até assim, toda a roupa que eu tinha, não é? Não há aquela coisa de vai vestir o pijama, não. Toda a roupa que tu tinhas. E mesmo assim, a meio da noite, eu tentei ir à casa de banho. Pronto, aqui é que começa a aventura. Bom, o que é que é a casa de banho? A casa de banho, como já disse há bocado, é um buraco no meio do chão. E aquilo era uma espécie de plataforma que separava o lugar onde eu estava do chão. E o chão estava mais ou menos a 2, 3 metros de profundidade. Quando eu olho por esse buraco, eu vejo literalmente uma figura geométrica, uma pirâmide de 2 metros de merda. Até quase à superfície. Provavelmente só ali da bocada de frio. Provavelmente. Então, eu tiro as calças, agarro-me numa coisa que estava lá ao lado, e então depois é a gestão de eu tirar as calças, eu sentir aqueles menos 26 graus entrarem pelo meu esfíncter adentro. E depois a minha dúvida era, será que eu vou contribuir com esta figura geométrica, perfeita, esta pirâmide, ou vou começar uma outra figura geométrica? Porque estamos a falar de merda, mas uma merda internacional. É uma merda viajada, uma merda com passaportes, com carimbos num passaporte. Estás a ver? Não estamos a falar de uma merda qualquer. Não é tipo ir à caça ali no lenteiro. Não, não, não. É uma merda viajada. Atenção. Estamos a falar, quase que me apeteceu... Levar uma amostra. Não, não levar uma amostra, mas deixar lá uma bandeirazinha de Portugal a dizer que o Anjos esteve aqui. Estás a ver? Então, pronto. Foi toda essa a minha viagem que foi mesmo muito difícil. foram os menos 26 graus que aconteceram, que foi mesmo uma coisa mais difícil, a situação mais extrema que eu tive na minha vida, até hoje. Esse frio tremendo. Foi, foi isto. E já pensaste que tem algum dia, tipo, pá, que eu ando a namorar um bocado essa ideia, só que é super caro, tipo, ir mesmo ao topo de Everest um dia? Sim. Só que acho que é tipo 30, 40, 50 mil euros, assim, não assim. É, eu já ouvi isso, que é que é extremamente caro, porque são viajantes que se preparam para isso durante o ano todo e precisam de uma autorização extra do governo chinês e depois há o processo de aclimatização que eu estava a falar, ou seja, eles chegam durante um mês lá e imagina, esta foi a primeira base camp que eu fui, permitida, do turista, aos 5.200 metros. Dos 5.200 metros até aos 8.848, há mais duas ou três, só para profissionais. E então, basicamente, neste processo de aclimatização, eles estão a fazer de base camp em base camp, estão sempre, fazem isso de dia a dia. Sim, vão para cima ou para baixo? Para se aclimatizarem, para terem mais oxigênio dentro dos pulmões e para não passarem mal, percebes? Para não congelarem as extremidades e isso. E eu tinha, eu olhava para esta viagem como um estágio, porque eu tinha sonho, tinha, tenho, ainda não sei. Quando eu estava lá, foi aquilo que eu disse, o que é que eu estou aqui a fazer, o que é que eu quero provar? Será que eu preciso passar por isto para saber que sou capaz? Sabe o que é que eu preciso provar com isto? Mas isto durou, tipo, 15 dias. Assim que eu saí de lá, passado 15 dias, eu já estava, tipo, é pá, eu tenho que voltar lá. Não, pá, eu não consigo, porque eu não consigo conceber a ideia dentro de mim de não terminar uma coisa. Sim, sim. Mas estamos a falar do Iverest, não é? Pois. Não é propriamente. Ó pá, para mim, o que mais me frustra, é pá, eu não tenho experiência nenhuma e eles dizem, uma vez uma pessoa tem que também pensar um bocado nos outros, não é? E uma pessoa que vai sentar preparada, porque hoje em dia uma pessoa pode simplesmente pagar e ir. E mesmo que eu tivesse esse dinheiro, eles dizem que uma pessoa que vai sentar preparada não é um perigo para si como para os outros tomarem. E este ano eu estava a ver que eu acho que vou ter um recorde, este ano em 2019, vou ter um recorde de ascensão, costuma ser em maio, que é o melhor mês, foram 300 anos. O melhor mês, sim, que podes acampar na rua, eu é que fui para uma guest house, mas aí podes mesmo acampar e tens o melhor amanhecer de sempre que vais ver. Mas sim, é possível. E em relação à tua irmã? Conseguiste desenvolver... Não, foi ótimo. Tínhamos uma média de uma grande discussão por semana. Está bem, está bom mesmo. Está bom, uma grande discussão. Continuam ser irmãos? Sim, sim, sim. Continuamos, continuamos. Com todas as nossas peculiaridades e idioscicracias. Não, o que eu quero dizer é que os irmãos terão uma discussão de vez em quando. Claro, claro. Mas foi ótimo para nos conhecermos enquanto adultos e claro, acho que vou querer viajar outra vez com ela num futuro próximo. Mas gostei bastante. Espeta, claro. Olha, muito obrigado. Obrigado. Aí em casa daqui a umas semanas estarão cá. Se quiserem acompanhar as aventuras do Ângelo podem fazer no Instagram. Ângelo Rodrigues, oficial. Certo. E quanto a nós, se quiserem acompanhar as minhas próprias aventuras podem fazê-lo em Pedro on the Road ou podem comprar os meus livrinhos em daquiali.com Este é sobre uma viagem à boleia pelas Ásias e Europas e este é sobre uma viagem de bicicleta da Valcâmera até a África do Sul. Podem fazê-lo também em patreon.com barra no termo de voz ambulante ou então simplesmente mandando o vosso amor. Estou a mentir. Não mandem amor porque não precisa. Até para a semana. Transcrição e Legendas Pedro Estrela